Fala galera, beleza? Leandro na área. Vai, diz pra mim, como é que vocês estão resistindo à quarentena? Espero que todo mundo esteja bem. Mas vamos falar de primeiro emprego. No vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas pra vocês sobre como conseguir o seu primeiro emprego. Essas dicas que eu vou dar são baseadas em cima das minhas experiências. Quando eu cheguei aqui, eu fiz planejamento no Brasil e quando eu cheguei aqui eu executei. Será que esse planejamento deu certo? Eu vou contar pra vocês exatamente o que aconteceu até eu conseguir o meu primeiro emprego. Então por isso, eu já peço a você que está assistindo a esse vídeo, está se preparando em vir pra Portugal e ainda não é inscrito no canal. Venha observando que muitas pessoas têm assistido o vídeo e ainda não são inscritos no canal. Então vá lá, se inscreva no canal, ativa as notificações, o famoso sininho. Só assim você recebe meu próximo vídeo, você é informado do meu próximo vídeo. Vamos lá, vamos bater um papo sobre o primeiro emprego. Aconselho a você que realmente está pensando, está se preparando em vir pra Portugal, assistir esse vídeo. Já deixa um like porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil na sua chegada aqui em Portugal. Bom, nesse vídeo vamos direto ao assunto, né? Eu só quero lembrar e ressaltar que o que eu vou falar agora nesse vídeo está baseado nas minhas experiências pessoais. O que eu vivi aqui. Só pra evitar alguns comentários, não, mas a tia da minha prima conseguiu de outra forma, não, mas o primo do meu vizinho conseguiu de outra forma. Só pra evitar esses comentários, deixar claro que essa é a minha experiência. Então eu já peço a você que está aí assistindo esse vídeo, que tenha alguma profissão específica. Me siga lá no Instagram, Conexão Rio Braga Oficial. Me chama no direct e bote lá a sua profissão que nós vamos bater um papo. Vou falar pra vocês como a sua profissão é válida aqui em Portugal, como ela é vista aqui em Portugal, quais são as oportunidades. Então é importante agora a interação de vocês. Me siga lá no Instagram, Conexão Rio Braga Oficial. Me chama no direct e coloca lá, que eu vou responder um a um como é a sua profissão aqui no país. Principalmente aqui em Braga, onde eu tenho o maior conhecimento. Então vamos lá. Quem me acompanha no canal há bastante tempo sabe que eu venho da área comercial. Ou seja, o Leandro não tinha uma profissão específica. Eu era da área comercial, eu era da área de vendas. Trabalhei nas maiores multinacionais do Brasil durante muito tempo. Na verdade, acho que eu só sei fazer isso. Enfim, eu estava lá, era da área de vendas, trabalhei nessas grandes empresas. Falei, bom, não vai ser difícil de eu me recolocar. Primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer uma pesquisa a nível de conhecimento. Saber como que era o mercado nesse segmento aqui. Entrei nos sites de empregos aqui de Portugal. Então já aconselho a vocês a entrarem nesses sites. Entre aí e busca. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de sites de emprego aqui. E aí eu comecei a ver que tinha muita oportunidade. Muita, 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 muita oportunidade mesmo. Eu falei, bom, estou bonito, estou tranquilo. Vou chegar lá, vou me encaixar na minha área de trabalho. Beleza? Beleza. Vim para cá, vim para Portugal, cheguei em Braga. O primeiro passo que eu fiz aqui foi resolver a minha documentação e reconhecimento de terreno. Eu fiz um vídeo, aí eu vou deixar aqui o link, onde eu falo da minha chegada, dos dois primeiros meses, como é que foram. Eu resolvi, a primeira coisa que eu fiz foi resolver documentação. Já fica a primeira dica. Quando você chegar no país, resolva a questão de documentação primeiro. Se estruture para depois você turistar. Eu já falei isso várias vezes. Eu vou fazer aqui quase três anos. Eu não conheço praticamente o país. Para ser sincero, eu não conheço nem minha cidade direito. Porque nesses três anos, o que eu fiz foi trabalhar e tentar reconstruir a minha vida. Porque, cara, se você escolheu Portugal para você viver, você vai ter o resto da tua vida para você viver nele. Você conhecer o país. O momento, quando você chega, começar do zero. Às vezes, algumas pessoas acham que isso é uma frase pronta, mas não é. O começar do zero realmente é muito difícil. Então, você tem que realmente começar a plantar para depois escolher. Enfim, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Busquem para você saber como que é a procura do teu emprego aqui em Portugal. Como que funciona isso. Quando você chegar, você resolve documentação, começa a se estruturar profissionalmente a sua casa para depois você turistar. Mas, enfim, eu cheguei e resolvi minha documentação e comecei a minha busca nessa área comercial. Comecei a mandar um monte de currículo. Preparei um currículo aqui e comecei a enviar. Recebi várias chamadas. Aí entra o primeiro choque de diferença cultural. Aqui eles têm um trabalho de vendas muito forte na área do porta a porta. Sim, venda de porta a porta. Serviço de telefonia, serviço de gás, serviço de eletricidade. Eles têm esse serviço porta a porta. Eu costumo dizer que muitos brasileiros começam nesse trabalho. Mas, para mim, não era o que eu queria. Não por ser uma coisa diferente, que era um mercado que eu nunca tinha trabalhado, atuado, mas não era nem por isso. E sim, porque normalmente, normalmente, essas empresas não te dão um salário fixo. Elas trabalham com você em relação à comissão. E naquele momento, no início, eu achava que não era para mim. Eu não podia me dar o luxo de trabalhar por comissão. Eu tinha que ter alguma coisa concreta. Continuei minhas buscas até que apareceu um emprego numa empresa de segurança. segurança privada, mas serviço de filmagem, esses negócios nas residências, nas empresas. E era um salário atrativo, era uma parada muito bacana. E eu fui para essa entrevista de emprego. Na época, gente, eu não tinha carro e eu tinha que ir andando. Tinha pouca roupa social. Eu trouxe, acho que, uma blusa social. E eu fui andando, como eu falei para vocês no último vídeo. Estava um calor danado, parecia até o verão do Rio de Janeiro. E eu fui andando para conseguir essa vaga. Quando eu cheguei lá, gente, estava todo suado. O suvaco tinha aquela pizza, né? Aquela pizza gigante debaixo do braço. Falei, cara, não posso fazer entrevista assim. Aí procurei um estabelecimento que tinha ar-condicionado. E fiquei ali disfarçando no estabelecimento e tal, até eu secar. Quando eu sequei, cara, eu não sei se vocês sabem, se vocês já passaram por isso. Fica mancha na blusa, né, cara? Aí ficou aquela mancha do suvaco. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, fui para a entrevista. Cheguei na entrevista. Uma empresa, ela é multinacional aqui. E eu sentei, tinham dois portugueses que começaram a conversar comigo, até muito simpáticos. Só que, entra aí a segunda dica para vocês. Vocês agora estão no período de quarentena? Estão em casa? Estão buscando conteúdo? Buscando informações? Estão tentando se preparar? Realmente se preparem. E uma coisa simples para vocês fazerem, simples, muito simples. Acompanha os noticiários, a televisão daqui de Portugal, ouça as rádios, ouça as músicas de Portugal. Você sabe que a nossa língua é a mesma. A pronúncia é muito diferente. Então, assim, eles falavam comigo e eu não entendia o que eles falavam. Muitos portugueses agora que estão assistindo esse vídeo, agradeço a todos os portugueses que estão agora assistindo, porque eu tive um aumento muito grande em número de visualização aqui em Portugal. Então, eu estou tendo a visita de muitos portugueses dentro do meu canal. Eles não gostam que eu fale isso. Mas a grande verdade, como eu falo, que é a verdade nu e crua, e a verdade nem sempre as pessoas gostam de ouvir, nós não consumimos, infelizmente, aí no Brasil, noticiário português, música portuguesa. Então, a gente acaba não se familiarizando com a língua, que é a mesma, mas com pronúncias diferentes. Então, isso, para mim, foi um dificultador muito grande. Parece brincadeira, alguns portugueses não entendem, mas é verdade. Eu não entendia nada que o cara falava e pedia para o cara repetir. Pode repetir? Pode repetir? Pode repetir? No final da entrevista, eu todo suado, com a mancha da pizza debaixo do braço, eu falei, olha, muito obrigado, mas se eu não consigo entender o que você me fala, eu não vou conseguir vender seu produto. Levantei e fui. Desanimado, triste para caramba, saí andando, era um chão grande. Quem conhece Braga, quem é aqui de Braga, eu andei da onde eu moro, do Real, até Lamaçãs, a pé. É uma belíssima caminhada. E meio que desolado, porque já tinha passado, acho que, dois meses, eu não tinha conseguido um emprego. E foi aí que eu falei, bom, eu tenho que abrir o leque. E aí vai a terceira dica para vocês. Bom, já peço a vocês, se você está gostando dessas dicas que eu estou dando, dessa história que eu estou contando para vocês, deixe um like aí no vídeo, se inscreva no canal, vai estar me ajudando bastante. Ok? E aí eu falei, bom, eu tenho que abrir meu leque, eu tenho que abrir a minha mente para novas opções. Foi aí que eu comecei a mandar currículo para indústrias. Indústrias, sim. Eu nunca tinha trabalhado em uma indústria, nunca tinha trabalhado no chão de fábrica. E eu fui chamado por uma grande empresa aqui, uma empresa que eu tenho um carinho gigantesco por essa empresa, e gigantesco pelas pessoas dessa empresa. Vai aí a quarta dica. Quando eu cheguei nessa empresa e fui para a entrevista, eu comecei a conversar com o chefe de RH, do Recursos Humanos, uma pessoa extraordinária, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci aqui em Portugal. A primeira pergunta que ele fez para mim foi a seguinte, você fala inglês? Eu falei não. Então, meu nobre amigo, você está disposto a trabalhar no chão de fábrica? Eu falei estou. E ele me contratou. Então, essa é a quarta dica. Você está em casa, se inscreve em um curso online de inglês. Tem cursos gratuitos para você. Cursos gratuitos que você pode fazer. Perca aí uma hora do seu dia. Você não está fazendo nada, está preso dentro de casa. E comece a praticar o inglês. Você aqui, você não precisa ter um diploma de inglês. Você precisa falar, você precisa entender. Se eu, na época, tivesse esse curso de inglês, de repente, minha história toda seria diferente. Eu estaria, de repente, nessa empresa até hoje, porque é uma empresa que eu gostei muito de trabalhar. Enfim, comecei a trabalhar nessa empresa. Antes disso, deixa eu fazer uma adenda. Muitas pessoas falam sobre transporte público na Europa. O transporte público funciona muito na ligação de um local a outro, de uma cidade a outra, de uma grande região para uma outra grande região. Agora, dentro desse espaço, é muito complicado. Para vocês terem uma ideia, para eu sair de Braga e ir para Joane, onde era a empresa, são 20 quilômetros. Não tinha ônibus para eu trabalhar. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tive que comprar um carro. Mas como comprar um carro com pouca grana para poder ir trabalhar? Foi aí que entra, mais uma vez, eu já falei sobre isso, Fernando Oliveira, que é um outro YouTube, foi o cara que me acolheu aqui em Portugal. E um outro português, dono de um estande, onde o Fernando me levou lá para eu conversar com um cara. Essa história eu nunca contei para vocês, então é a primeira vez que eu estou contando. O Fernando tinha um carro, que eu já mostrei, que era uma Mercedes branca, que ele vendeu para esse estande e comprou um outro. E essa Mercedes estava lá. E ele me levou lá, eu conversei com esse proprietário desse estande. E eu falei, olha, eu tenho a cidadania portuguesa, eu tenho o meu BI. O cara, tá, mas você tem algum histórico financeiro? Você tem o seu IRS? Você tem um contrato de trabalho? Eu falei, não, não tenho nada disso. Lembrando que se eu não comprasse esse carro, eu não conseguiria trabalhar. Não teria como ir trabalhar. Não tinha ônibus. E aí eu virei para o português, que era o dono do estande, um garotão, gente boa. E falei para ele o seguinte, amigão, olha só. Para eu trabalhar eu dependo desse carro. Eu tenho um emprego, que eu acabei de ser contratado, só que eu não tenho como ir trabalhar. Ele olhou para o Fernando, o Fernando olhou para ele. E aí, Fernando, você garante? Fernando, eu garanto. O cara foi e preparou um papel para mim. Eu dei um sinal para ele de 200 euros. 200 euros. Ele me deu a chave, o documento do carro e eu saí. Por isso eu falo tão bem dos portugueses. Quando ele confia em você, ele percebe que pode confiar em você. Ele realmente te ajuda. E foi assim que eu comprei. Muita gente não sabe dessa história. Foi assim que eu comprei o meu primeiro carro para eu poder ir trabalhar. Beleza? E fui trabalhar. Eu tenho a Mercedes até hoje, meu tubarão branco. E eu fui trabalhar, comecei a trabalhar nessa empresa. Logo depois dessa entrevista que o cara me perguntou se eu falava inglês, eu consegui que meu pai fosse para a entrevista no dia seguinte e minha esposa também. Ou seja, a família toda ficou trabalhando nessa empresa. Todos com o mesmo problema de não falar o inglês. Passou um tempo, eu dentro dessa empresa eu analisei o desenvolver do trabalho da empresa e eu desenvolvi um trabalho, uma pesquisa e apresentei para o Recursos Humanos para a melhoria da gestão profissional da empresa. Porque eu observava que ali tinham muitos chefes e poucos líderes para poder conduzir a coisa já que eram muitas pessoas. E apresentei, foi muito bem vista a minha apresentação e mais uma vez eu esbarrei no inglês. E não pude ser promovido, foi quando surgiu a oportunidade de eu arriscar. Entendam bem? Aí entra uma coisa que eu vou conversar com vocês na frente sobre empreendedorismo. eu fui arriscar e fui arriscar tentar um outro trabalho. Mas assim, nesse meu primeiro emprego o que ficou de lição? Primeiro, prestem atenção. Vocês estão ainda nesse vídeo prestem atenção no que eu vou falar. Primeira coisa, se prepare aí no Brasil. Faça um curso de inglês, faça uma especialização. Faça uma especialização. Isso será fundamental. fundamental depois que acabar essa crise. Só os trabalhos, só os trabalhos que tiverem uma especialidade irão conseguir ter mais fôlego. Certo? Outra coisa, Portugal é um país onde recebe muitos turistas. Então essa área da restauração sempre estará aquecida. Eu sei que muitos passarão por problemas, mas continuará ativo. E o que fará um dono de um restaurante, de um café, lhe contratar? O que lhe deixa diferente dos demais? Pense nisso. Pense nisso. As vagas irão diminuir. Com isso, a sua qualificação tem que aumentar para que você seja inserido no mercado. Então, primeira dica que eu dei em relação à pesquisa de empregos na sua área aí do trabalho. Então, se você quiser saber como que é a sua área de trabalho aqui, me siga no Instagram Conexão Rio Braga Oficial. Me mande uma mensagem no direct que eu vou responder para você. Segunda dica que eu dei. Consuma o máximo de conteúdo possível audiovisual sobre Portugal aí para você ir se familiarizando com o idioma. Beleza? Terceiro passo. Terceiro passo. saiba que quando vocês chegarem aqui dependendo de onde você trabalhar você irá precisar de um carro e aí entra a questão da reserva financeira que você terá que ter. Em suma, gente, essa foi a minha experiência. Eu me planejei para uma coisa na hora que eu fui executar não deu certo. Eu parti para um outro negócio e isso não foi um privilégio do Leandro. conheço muitos profissionais com carreiras brilhantes no Brasil mas que chegaram aqui não conseguiram se recolocar. Beleza? Olha, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês realmente se preparem. E mais uma vez eu penso, quem não é inscrito no canal agora é hora se inscreva no canal vai estar me ajudando muito. Ativa as notificações do famoso sininho toda vez que eu fizer um vídeo novo você será informado. Lembrando, me siga no Instagram Conexão Rio Braga Oficial Lá eu vou manter você informado sobre tudo o que está acontecendo e eu tenho certeza que eu posso contribuir muito e te ajudar muito lá no Instagram. Tamo junto, um abraço.